Música Hoje eu sei E não vou mentir Pois só você Vai me fazer feliz Conquistei Tudo que eu quis Mas só você Vai me fazer feliz Foi meu coração Que me fez sonhar Deu a inspiração Pra me fazer Te amar Vem Amor Não me deixe Assim Pois só você Vai me fazer feliz Foi meu coração Que me fez sonhar Deu a inspiração Pra me fazer Te amar Vem Amor Não me deixe Assim Pois só Você Vai me fazer feliz Pois só você Vai me fazer feliz Pois só você Vai me fazer feliz Tchau